Eu já caí nessa trap aí, cara. Outubro do ano retrasado, eu comecei a estudar sobre armazenamento de token e tudo mais, qual as melhores práticas e tudo mais. E, cara, assim, tu vai encontrar discussão de tudo quanto é tipo. Gente xingando quem usa local storage, gente xingando quem usa cookies, gente xingando quem usa JWT, porque deveria ser tudo sessão, gente xingando quem usa autenticação própria, porque deveria usar um serviço como esses que já existem, Auth0, Cognito e tudo mais. Fala, Neve Beleza! Mais um PR aqui para o canal, e hoje eu estou de volta aqui no meu estúdio só para gravar esse PR. Não, mentira, eu vim fazer outras coisas, mas daí eu aproveitei para gravar um PR aqui, porque daí a gente poderia ter presencialmente algo que a gente não tinha aqui faz muito tempo, e eu vou botar na dele, porque ele gravou um vídeo falando salve e pediu para a gente botar em toda edição o mesmo vídeo, então hoje ele está aqui presencialmente para mandar o salve do Léo. Salve! E hoje a gente vai responder, na verdade eu vou tirar muitas dúvidas que me enviaram em todos os vídeos que eu fiz das últimas temporadas de conteúdos do Cold Drops aí, sobre React e Next, tá? Então vocês veem que eu estou bem focado em trazer conteúdos de React e Next, então eu vou tirar essas dúvidas aí. Algumas delas, inclusive eu respondi em texto lá, mas é muito bom trazer um overview maior aqui em áudio e vídeo para vocês, e a primeira delas é do Anderson Alves de Almeida, e ele mandou, Diego, conteúdo nota 10, muito obrigado, tamo junto Anderson. Agora a perguntinha, sabe se a Vercel faz o mesmo nível de otimização da aplicação quando utilizando o Next ao invés do Next? Sim. A Vercel, ela tem uma parceria muito grande com o próprio Next, uma proximidade muito legal com a comunidade Vue em si. Então, se você criar um projeto utilizando o Next, você vai ter todos os benefícios do Next em si, de cache, da parte estática, de server-side handling, que você teria, por exemplo, um Next aplicado na Vercel, utilizando o Vue em si. Então, assim, quem utiliza Vue, utiliza Next, a Vercel também comporta tudo isso. Então, recomendo sim utilizar o serviço, até a parte de otimização de imagens, tudo está funcionando da mesma forma que o Next, por dentro do Next. A próxima pergunta aqui é do Daniel Soares, e ele mandou, existe uma forma prática de criptografar o cookie do lado do cliente, ou precisamos fazer esse processo via rota de API? Ele está falando aqui do cookie do JWT, da autenticação JWT. E ele mandou, fiz o processo do vídeo conectando a um back-end na Digital Ocean, em Nova York, e é muito rápido. É muito mais rápido que a solução que eu tenho em produção, que também está em Next. Valeu pelo vídeo. Massa, Daniel. Cara, vamos lá. Não existe, tá, existe, tá, mas não existe de uma forma tão segura como você criptografar o token de uma forma que você consiga validar que o usuário é ele mesmo ao longo das sessões que ele tenha dali para frente, utilizando apenas front-end. Então, você vai precisar de uma camada back-end na sua aplicação. Dentro do Next, você pode utilizar o próprio, as APIs root ali do Next, que permite a gente criar algumas funcionalidades back-end dentro do nosso front-end. Mas, na grande maioria das vezes, ou você vai ter um back-end próprio para autenticação, ou você vai utilizar um serviço de autenticação como o próprio Firebase, o AWS Cognito, Auth0, Supabase, cara, tem vários, o próprio Fauna, tem um monte de serviços de autenticação pronto que você pode utilizar. Então, na grande maioria das vezes, você não vai ter como construir a autenticação usando só recursos front-end, digamos assim. Alguma coisa vai ter que rolar ali pelo back-end. A próxima pergunta aqui é do Thiago Ryan. Esse já foi esperto e meteu a hashtag PR. Então, assim, já fica a dica, quer que a sua pergunta venha aqui para o quadro, não só por mim, respondida por mim, mas também por todos os educadores da Rocket que eu vou estar trazendo eles aqui dentro. Então, já mete aí uma hashtag PR na sua próxima pergunta para aparecer aqui. Ele mandou aqui, uma pergunta para o próximo PR é qual serviço de hospedagem para banco de dados SQL você mais recomenda? E se existe algum serviço que fornece uma hospedagem gratuita para MySQL, Postgres, MariaDB e etc. Vamos lá, qual eu mais recomendo? É difícil, porque hoje a grande maioria dos cloud providers como Google, Microsoft e AWS vão entregar serviços muito semelhantes, tá? Salvo em alguns momentos que a AWS, por exemplo, ela cria muitos serviços que são muito semelhantes, mas eles são mais específicos e rodam melhor em determinadas situações. Então, só de banco de dados você vai ter aí uns 5, 6, 7 serviços da AWS que rodam e executam em contextos diferentes de uma forma mais aprimorada. Mas, trazendo para um exemplo mais tradicional, na grande maioria das vezes você vai conseguir rodar da mesma forma em qualquer um deles, né? É muito legal você pensar que quando você hospeda banco de dados, utilizar de um serviço gerenciado de banco, como por exemplo o Cloud SQL da Google ou o próprio AWS lá que eu não lembro mais nenhum nome, faz muito tempo que eu não uso RDS, acho que é, né? Mas tem alguns serviços de banco e tudo mais. Usar esses serviços eles te facilitam muito. Por quê? Primeiro, eles são otimizados para banco de dados. Vão trazer funcionalidades como backup, a parte de gerenciar storage, tudo isso pronto para você e várias outras configurações para você tirar ali pelo painel. Mas outro ponto que muita gente não se dá conta é que existem bancos de dados que são open source, mas que não tem necessariamente ilimitação. Existe essa palavra não? Ilimitação? Ou seja, os bancos de dados eles têm limites na questão da licença do banco. Então isso é uma coisa para a gente se cuidar. Porque às vezes você usa um banco como por exemplo um Mongo da vida e está lá, Mongo open source eu vou utilizar aqui para minha empresa para armazenar todos os dados, mas cuida, porque assim, a licença ela te deixa sem limites até certo ponto da sua aplicação, até certo ponto de uso comercial da sua aplicação. Existe limitação? Aule! sou bravo! Limitação e limitação. Douglas Ozzol já ia ficar feliz comigo, meu professor de português. Mas, então, isso é um dos pontos. Agora voltando, existe alguma hospedagem gratuita? Todos esses que eu falei, a AWS, Google, Azure, você vai ter um tempo gratuito. A AWS 12 meses, Google você recebe um tanto de dólares em créditos e por aí vai. Mas se você quer algo realmente assim, gratuito, 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 já existe o ditado que gratuito, gratuito mesmo nem injeção na testa. Então assim, algo muito gratuito você fique com o pé atrás porque ou tem um limite muito grande ou o pessoal está usando seus dados aí para vender na Deep Web. Então assim, o único que eu vi de banco gratuito em cima do Postgres é o Elephant SQL, só que ele tem bastante limite de storage, então se a tua aplicação crescer, já começa a perder o sentido. Então assim, cuida com isso, de gratuito, porque eu vejo muita gente procurando serviço gratuito para tudo e cara, assim, às vezes vale a pena pagar pela coisa que resolve o teu problema. Aí veio o Denison Jean e ele mandou mais uma dúvida e ele botou Outra dúvida a que clã? Eu armazeno tanto o token quanto as informações do usuário no local storage, que quando acessado é fácil ver os dados em um JSON bem legível. E mesmo não tendo informações sensíveis eu me pergunto como eu poderia criptografar esses dados, já que vejo outros apps que também salvo no local storage e quando vai consultar aparece um monte de dados que não faz sentido. Eu estudei umas formas de criptografar o token, mas todas as formas que eu pensei seriam facilmente descriptografadas, já que a lógica ficaria no front-end com acesso a todos. Não precisa de uma solução direta, mas alguém tem alguma ideia, um conceito ou algo para me dar um caminho para esse problema? Denison, sendo bem curto e grosso na resposta, cara, na verdade, tu não criptografa. Assim, essas informações elas estão ali porque não são informações sensíveis como tu mesmo disse. O que tu pode fazer é salvar apenas o token e toda vez que a pessoa acessa a aplicação uma primeira vez, pensando que tu está desenvolvendo o SPA, tu vai lá, bate no back-end e busca os dados da pessoa como o nome e tudo mais. Nas minhas aplicações na grande maioria das vezes eu faço assim, o token que está ali dentro do local storage ou dos cookies, ele não tem muita informação dentro dele, ele tem no máximo a referência do ID do usuário. Só que quando o usuário acessa a aplicação, eu vou lá, bato numa rota, geralmente eu chamo essa rota de me, de eu, por exemplo, que recebe o token e devolve as informações do usuário, como nome, avatar, essas informações que eu preciso mostrar ali dentro, mas que também não são informações sensíveis. Então é isso que tu pode fazer. Agora, criptografar, como tu mesmo disse, não é um trabalho muito fácil para o front-end fazer não, cara. A próxima pergunta aqui é do SJ. Só SJ, deve ser São José. Ali do, meu cabelo caiu? É, ele está assim, ultimamente ele está, está assim. Ele mandou, bom dia, eu sempre trabalhei com o back-end separado do front. A pergunta é, se eu quiser colocar o next-auth no back-end separado, seria possível? O back-end é no express. Não. Aí o que tu vai ter mais parecido dentro do express é o Password, que é um serviço de autenticação que integra com vários outros serviços como GitHub, Google e tudo mais. Mas assim, o next-auth, ele é específico para o contexto do next em si, que é aquela funcionalidade de ter o back-end aplicado ao front. Tu não consegue usar ele dentro do express. A próxima pergunta aqui, ainda nesse vídeo, cara, brabíssimo, esse vídeo aí rendeu boas discussões para a gente, é do Tomás Diniz. E ele mandou, quais as formas mais seguras de armazenar um JWT no front? Isso aí, se vocês começarem a correr atrás de recurso na internet, eu já caí nessa nessa trap aí, cara. Em novembro ou outubro do ano retrasado, eu comecei a estudar sobre armazenamento de token e tudo mais, qual as melhores práticas e tudo mais. E cara, assim, tu vai encontrar discussão de tudo quanto é tipo. Gente xingando quem usa local storage, gente xingando quem usa cookies, gente xingando quem usa JWT porque deveria ser tudo sessão, gente xingando quem usa autenticação própria porque deveria usar um serviço como esses que já existem, Auth0, Cognito e tudo mais, não existe um totalmente correto, digamos assim. Talvez exista um totalmente correto para o momento da sua aplicação, para o contexto que ela está sendo aplicada. Mas, não existe um problema em você salvar o token dentro do cookie, por exemplo, da sua aplicação ou dentro do local storage. É bom você só cuidar com algumas coisas de segurança, como manter, por exemplo, a data de expiração do token muito curta, não colocar informações sensíveis lá dentro, então tentar proteger essas coisinhas e também ter uma boa camada de segurança no back-end para evitar que se caso uma pessoa má-intencionada pegue aquele token, seja lá por qual motivo foi isso, a pessoa não consiga executar muitas tarefas ali dentro, então tem um rate limiter, algumas coisas que você consegue executar, por exemplo, o Google, até quando você vai acessar o e-mail de uma outra pessoa, tendo a senha dela ou qualquer coisa assim, pelo IP ele consegue verificar, poxa, a pessoa está sempre acessando o e-mail lá de Rio do Sul, e aí do nada o e-mail foi acessado do Ceará, será que faz sentido manter esse login? Será que não faz sentido a gente fazer uma dupla camada de segurança? Então assim, por mais que você mantenha o JWT no local storage nos cookies, será que não faz sentido você adicionar um two-factor authentication ali na sua aplicação ou outro tipo de recurso de segurança? Então assim, pode armazenar nos cookies no local storage, mas não se mantenha apenas nesse formato ou apenas com essa medida de segurança conforme a sua aplicação cresce, porque é legal você adicionar outras coisas para garantir que tudo vai estar bem seguro lá dentro. A próxima pergunta aqui que vem no PR que eu gravei com o Robson, no Qual o Futuro da Rocket Seat? E ele mandou, o Matheus Menezes Manfrin mandou, show de bola, estão de parabéns. Agora uma pergunta, como vocês fizeram a migração de dados entre as novas plataformas que foram criando? Matheus, cara, eu gostaria de ter uma resposta super técnica para ti, super glamourosa, contar desafios e tal. Cara, três horas da madrugada a gente esperava o tráfego baixar, aí a gente tinha um scriptzinho pronto ali, a gente derrubava o servidor, botava lá um aviso em manutenção na época e rodava um script que alterava todo o banco, basicamente, e migrava os dados. Então assim, cara, não existe muito glamour, principalmente se você for trabalhar ou for criar a sua própria startup, no começo é muito go horse mesmo e fazer as coisas da maneira que elas precisam ser feitas. mas conforme a sua empresa vai crescendo, você pode trabalhar com outros recursos para melhorar isso, e também conforme a empresa vai crescendo é muito difícil de você precisar migrar uma versão do sistema totalmente para outra, é muito difícil acontecer isso. A gente criou o sistema totalmente do zero, banco de dados novo, vamos lá e migrar. Geralmente isso acontece aos poucos, e aí quando acontece aos poucos, você consegue aos poucos ir migrando os dados e a estrutura que eles estão alocados. Quando você vai migrar largas escalas de dados, você pode utilizar, tem até algum software, se você procurar por Data Warehouse no Google, você vai encontrar alguns softwares que são especializados em conversão de dados de um formato para outro. Ele aceita vários inputs, então, eu tenho um banco Mongo, um banco Postgres e tenho a planilha do Google. Você consegue trazer esses três inputs e ele converte esses dados para outro formato e salva em algum output, por exemplo, um banco SQL, um banco novo e por aí vai. Então, tem algumas formas de fazer isso, mas em empresas maiores é bem difícil de você ver isso acontecendo. Outra pergunta ainda nesse vídeo foi do Rafael Marques e ele mandou pergunta para o PR. Diego, o que você recomenda se quisermos aplicar Solid em projetos e não tem aderência do time? Vou ficar aplicando no meu código mesmo que os outros devs não apliquem? Não. Aí, se as outras pessoas não querem aplicar e se você não tem poder de decisão para que aquilo realmente seja aplicado, é isso, aceita o que o time quer, infelizmente, e vai por esse lado. Se você já mostrou todas as vantagens, apresentou todos, digamos, os critérios que você utilizou para achar que Solid seria bom na aplicação e mesmo assim o time não quer aplicar, seria ruim da sua parte aplicar sozinho, digamos assim, porque no final não vai dar em nada. Então, na maioria das vezes, nesses casos, vale mais a pena seguir com a estrutura que já está sendo utilizada. Isso vale também em alguns contextos, sei lá, você entra em uma empresa e a empresa está utilizando componentes React escrito com classes. Aí você pensa, nossa, será que agora eu paro todo mundo e vamos refatorar tudo isso para escrever componentes em funções ou qualquer coisa assim? E na grande maioria das vezes, não necessariamente faz sentido, né? Pode ser que em alguns momentos você precise continuar escrevendo componentes com classes ou até você pode fazer uma migração aos poucos, né? Nesse caso, o pessoal concorde de migrando os componentes ou os novos componentes vão sendo criados com funções ou qualquer coisa assim. Mas parar o time todo ou simplesmente impor alguma coisa, na maioria das vezes, não vai funcionar. E como você falou, se funcionar, vai ser só você aplicando e não vale a pena. Mais duas perguntas aqui para a gente finalizar a SPR com chave de ouro que foi no vídeo Tornando a Context API mais performática. E o Danilo mandou lá, Diego, tem alguma dica de como debugar a renderização dos componentes no React Native? Já sofri bastante por lá tendo que colocar vários logs. Obrigado. Danilo, lá no React Native, cara, é muito recomendado que você use o Flipper. O Flipper é uma ferramenta que já vem integrada dentro do React Native e ela te dá todo um ambiente de debug da tua aplicação, assim como a gente tem ali as ferramentas de desenvolvedor na web, um inspecionar elemento, console, essas coisas assim. Então, cara, eu recomendo muito que você utilize o Flipper. Tem vídeo do Flipper aqui no canal, então, assim, usa o Flipper que não vai ter erro. Lá você consegue ter acesso ao React Dev Tools, assim como a gente tem na web, utilizar o Profiler, ver a árvore de componentes, ver por que os componentes estão renderizando. Então, assim, é a minha recomendação, cara. A próxima pergunta aqui é do Tenebris. Ele mandou, fala, Diego, você acha que todas as funções deveriam ser criadas utilizando o Use Callback? Se não, por que não é recomendável usar? Não. Essa é a pergunta, vamos pra já, pra responder. Um motivo mais a fundo você consegue ver no vídeo que saiu umas duas, três semanas atrás aí, que é o Guia Definitivo de Performance no React que eu explico o porquê e como são utilizados os hooks Use Memo e Use Callback e a função Memo do React. Então, eu explico como funciona o algoritmo de reconciliação do React, o que roda por trás e quando a gente usa esses hooks, quando não usa, o que é igualdade referencial, o que é Shallow Compare. Então, assim, tudo isso é muito importante e está contido lá naquele vídeo. Mas por que não é recomendável usar o Use Callback em todas as funções? Porque o Use Callback, o que ele faz? Ele evita que uma função seja recriada em memória quando um componente renderizar. Só que, às vezes, o processo de recriar essa função em memória é menos custoso do que verificar se houve alguma mudança nessa função ou não. Deu para entender? Porque o Use Callback, o que ele faz? Quando o componente renderiza, ele compara se a versão anterior dessa função é diferente da versão nova. Essa comparação tem um custo e, às vezes, esse custo é maior do que deixar a função ser recriada do zero. Então, assim, isso é o motivo de nem sempre valer a pena utilizar o Use Callback, principalmente em funções pequenas, funções pequenas não, esquece, funções que não são compartilhadas com componentes filhos ou com outros componentes da aplicação. O pequeno é mais para o Use Memo mesmo, mas Use Memo confundiu aqui minha cabeça. Mas vai nesse vídeo do guia de performance no React que lá eu explico tudo bem certinho. Massa demais! Então, a gente terminou mais um PR aqui. Eu estou muito feliz de voltar às raízes do PR gravando aqui no estúdio da Rocket junto com o Leo mandando salve. E agora a gente quer trazer mais educadores aqui para dentro do canal e vocês vão começar a ver cada vez mais conteúdo de várias tecnologias sendo compartilhado aqui dentro, seja React Native, Flutter, Elixir, Node e todas as outras tecnologias que a gente vai trazer aqui para dentro da Rocket ainda. E eu quero chamar aí o Rodrigão para deixar a mensagem dele para o próximo PR. Então, acompanha aí. Fala, Dev! Aqui é Rodrigo Gonçalves, instrutor de React Native aqui na Rocketseat. Eu estou aqui para dizer para você que eu vou colar no próximo PR para a gente trocar uma ideia e falar sobre desenvolvimento mobile, claro, com React Native. Mas antes, já deixa aqui nos comentários muitas perguntas e temas aí que você gostaria de ter no próximo PR para a gente trocar uma ideia. Fechado? Deixa nos comentários o que você quer saber, dúvidas, temas sobre aquilo que a gente pode trocar uma ideia e conversar na próxima PR. Fechado? Vejo você lá então. E é com essa que eu me despeço e vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu! E aí